Roda mais, roda mais uma vez, mais uma vez, mais pra esquerda. Pra cá. Delicious, delicious. Ela é vegetariana, Amada. Ah, tadinha. Gente, que cabelo é esse? Dez chamadas desse número. Eu achei que podia ser uma coisa urgente. Gente, o que que é isso? O senhor Edgar foi preso. Ah, para com isso. Nós temos um mandado de busca e apreensão. Aqui é o quarto do pai dele, entendeu? Não tem nada a ver com dona Márcia. É, mas aqui é o pai dele, ele sofre do coração, entendeu? Com licença. Mas o senhor vai cair duro, hein? Não tem nenhuma previsão, não, Amada? Tá vendo alguma bola de cristal aqui? Mas vem cá. Ela alarmou o marido, fugiu com o filho. Mas como é que fica a questão dos atrasados? Aqui, a minha esquerda, essa primeira casa com o tapume. Essa primeira aqui, preso. Muita oferta, gente. Faz uma pose bem bonita, vai. Ficou linda. Meu Deus! É tintim, né? Quebrando o copo todo, não. Sai dessa cama, Celina. Vem. Você me irrita com essa tua alegria. O senhor não sabia de nada mesmo? Eu, um professor, que eduquei tanta gente, não soube educar meu próprio filho. Por que isso foi acontecer e matar? Como? Ai, tanta coisa difícil nessa vida, né? Fez o pedido? Fiz. Pediu o quê?